Vamos falar agora com os cancerianos. Aqui, ó. Olha que carta linda pra vocês de cancer. Adoro quando você fala isso. Olha que carta linda. É porque... A gente espera a notícia boa. Sim, Ossânia é um deus que fala das curas pessoais. Ossânia? Ossânio. Ossânio? Ossânio. Então ele é o deus das folhas, ele é o mestre que nos dá a alquimia interior, nos dá o perdão, a gratidão. E ao mesmo tempo fala dessa cura num nível psicológico, emocional, não só físico. E também uma carta que fala de fluidez. Uma semana muito legal para que os cancerianos tenham fluidez nos seus projetos, fluidez nos seus pensamentos e boas energias lhe cercando. De repente os cancerianos que buscarem homeopatia, ou então buscarem aí tratamentos alternativos, reiki, podem ser muito bem sucedidos. Que bom! Bom, né? Ótimo! Nossa senhora! Como eu estou precisando dessas curas em todos os níveis, né gente? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto